A Coreia do Norte limitou pela metade o alcance real do míssil lançado nesta semana nas águas do Oceano Pacífico, no seu último teste. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul. O míssil balístico de alcance intermédio Wansong-12, lançado na última terça-feira pelo regime norte-coreano, sobrevoou parte do território do norte do Japão e percorreu cerca de 2.700 quilômetros antes de cair, mas seu alcance real seria dentre 4.500 e 5.000 quilômetros, segundo o Seul. Essa distância seria suficiente para alcançar bases dos Estados Unidos na ilha de Kwan, cujas águas a Coreia do Norte ameaçou bombardear com mísseis em sua recente escalada de tensão com Washington, a pior dos últimos anos. O próprio regime norte-coreano disse na véspera que o último teste foi uma advertência para o país norte-americano e um prelúdio significativo para manter Kwan, ao mesmo tempo em que seu líder Kim Jong-un pediu novos lançamentos na região. O 14º teste de um míssil com sucesso feito pela Coreia do Norte valeu ao país asiático novas críticas e a condenação da comunidade internacional, incluindo a China, sua maior aliada.